Vamos dar início a mais uma sessão do nosso ciclo de palestras Sena Madureira. Hoje, o caminho do cabalista através da árvore da vida, uma jornada consciente para si mesmo. E será proferida a palestra pelo teólogo e cabalista Cadu Santoro. Um extrato do seu currículo, teólogo, escritor, pesquisador independente das ciências da religião, preletor em diversos cursos de cabala, teologia e espiritualidade. A cabala tem muito a ver com judaísmo. Eu sou longe, eu sou longe. Então, a cabala é algo que entra ano, sai ano, ela desperta a curiosidade de todos nós. Então, por que não entregar os senhores aos cuidados do professor Cadu Santoro? Por favor, uma salva de palestras. Boa tarde. Todo mundo está ouvindo aí atrás também, aqui na frente. Então, primeiro quero agradecer a casa, ao Clube Militar, ao Coronel Ivan, a Marina, a Nara. Tem aqui uma ordem de chegada, através da Nara. Cheguei na Marina, com a sua filha, Ariadne, Valéria e o Coronel Ivan. E estamos aqui hoje para compartilhar um pouquinho, né, dessa sabedoria da cabala. Alô, alô. Está ok, né? Então, como o Coronel Ivan falou, a cabala, né, hoje está em alta, né, você ouviu falar muito em cabala. Muito em cabala. E na hora você associa logo a cabala com o quê? Com os judeus. Com o judaísmo. Sim. Vamos primeiro dar os méritos a ele, né. Vamos dizer assim que foi o primeiro povo que sistematizou um modelo esotérico. Uma história. Porque eu costumo dizer, os ensinamentos da cabala, primeiro vamos pela terminologia cabalar. Cabalar ou cabala? Você vai ver muita gente na internet falar que é cabalar, outro falar que é cabala. Segundo a Universidade e a Academia de Jerusalém, fala que tanto o grego, quanto o hebraico, quanto o latim são línguas mortas. Então, logo, não se tem a pronúncia ancestral daquele tempo. Alguns dizem que detém essa pronúncia e tudo, mas cabala, cabala. O importante é saber o que é. Tradição no sentido de ser passado de geração para geração, esse recebimento, transmissão também, né. Pois bem, transmissão de quê, por quê, para quê? Na história, quando a gente pega a antropologia da religião, todas as religiões antigas, religiões, não estou falando de seitas e grupos, religiões que trazem uma tradição, tipo budismo, catolicismo, judaísmo, islamismo, todas as religiões, dentro dela possuem dois núcleos, dois ciclos, um interno e um externo. O externo é o que a gente chama do círculo exotérico, com X, né, que se ocupa de quê? Das liturgias, de toda a eclesiologia, toda a parte cultual, ritualística, de uma comunidade. E o círculo interno, esotérico, com S, é a turma dos bastidores, do background, que fica lá atrás. Fazendo um exemplo mais prático, do judaísmo mesmo. Turma fala, ah, cabala é o rabino. Não, não é o rabino que é especialista em cabala, é o ha-ham. Ha-ham é sábio, é um sábio, que ele pode vir a se tornar, segundo a tradição deles, um tzadik, que é um justo, um justo, um homem de uma elevação envergadura espiritual, sapiencial, né. O rabino é como um padre diocesano, que cuida da comunidade, das suas ovelhas, dos rituais, dos ofícios, seja fúnebre, das pastorais, e na igreja católica. Tem o padre e tem os monges, aqui, né, tem o São Bento, um monge, um mosteiro maravilhoso. Então essas pessoas são devotadas a estudo, são devotadas a uma vida interior, né. É um caminho do místico, do aceta, né. Claro que sem aquele rigor dos acetas, que é morar em caverna, floresta, antigamente. Não chega a esse ponto. Então a cabala, ela sempre tratou, era recebimento de quê? De pessoas que participavam na antiga sinagoga, lá na época de Jesus, na época de fariseus, aquela turma toda, que de repente escutava aquilo tudo, mas questionava. Mas por que que é assim? Por que que é assado? Então essas pessoas eram observadas pelos sacerdotes, pelos escrivas, e elas eram trazidas para um grupo, vai para o segundo andar, né, vai estudar na classe de cima. Que trata de questões como a natureza divina, as leis da criação, as leis cósmicas, as forças do universo. Então a cabala trabalha com questões que eu chamo de essenciais. Porque as demais coisas que a gente vive aqui são o quê? São coisas necessárias para essa vida. Aqui, a gente chama na cabala que a gente está no mundo, a gente vai ver na árvore da vida, Mahut. É um mundo criado, é um mundo denso, é esse mundo aqui. Que é chamado também mundo de Ashiar. Que quer dizer o mundo das ações, ou como diz no coach, das realizações. Realiza ações. Então, e o que eu vou trazer hoje, roteiro, esse caminho, vai ser justamente um caminhar para a gente aprender a realizar. Porque se a gente ficar só na teoria, só estudando, o nosso modelo ocidental, vamos botar ocidental, não vamos generalizar a humanidade, porque o oriental já tem uma pegada diferente. Mas aqui, a gente pensa muito, que é o centro intelectual, faz as coisas tudo no instinto, no automático, que é o centro que a gente chama de instintivo, material, e sentimento é o setor mais abandonado. Isso na ótica cabalística. A área do sentimento. E é o centro, é o nosso centro. Onde está o logos cardíaco aqui, é Tiferet, a sefira do coração. Então, se a gente pensa muito, e a gente pensa muito, age pouco e não sente quase nada. E é o sentimento que traz, que a gente religiosamente chama de amor, ter amor por aquilo que faz, paixão por aquilo que faz, é o sentimento que falta muitas vezes, para quê? Para que a gente possa frutificar. Dar frutos. Uma coisa é você abrir uma coisa, ganhar dinheiro e acabou. A outra é você ter aquilo como uma missão de vida e, a partir daquilo, é como dito uma frase que diz, o dia que você descobrir a sua vocação, você nunca mais vai trabalhar, porque você vai fazer o que você gosta, aquilo é um hobby, é um prazer. Então, a proposta de hoje é trazer nessa visão desse recebimento, desse conhecimento fechado, oculto, mas está tudo dentro da gente. E a Kabbalah, diferente dos livros religiosos, como a Torá, a Bíblia também, cristã, o Corão e tudo, ela é escrita lápis. A gente apaga, escreve de novo, redita. A Kabbalah é um sistema aberto de pensamento. Claro, se você for numa sinagoga, num sistema fechado, tem pessoas que adequam a Kabbalah dentro da religião. Por isso que você vai ouvir falar, tem a Kabbalah judaica, Kabbalah cristã. Quem já estudou, já falou comigo aqui, Papi, Elifas Levi, Jacobo M, tudo eram cristãos da Idade Média. Robert Flood, grandes kabbalistas da Idade Média, cristãos. Mas a sistematização começou lá atrás, lá para o século I mesmo, lá para trás, com os judeus. Depois, na Idade Média, vai ter o quê? Vai juntar esse pensamento com cristãos, e com os islâmicos. Quem era o lado esotérico com esse? Interior, dos cristãos. Eram os cristãos gnósticos. Quem era, no judaísmo, a gente chama que eram os kabbalistas, ou os sábios. Tem um termo que eles chamam Nistarim. São os ocultos. Eram os sábios ocultos, os Nistarim. E no islamismo, quem já ouviu falar? Os sufis, né? Os sufis eram os místicos. Então, essa turma que, não sei se é coincidência, foram perseguidos. Os cristãos, lá pelo Império Romano, depois Constantino, perseguiu os gnósticos, os cristãos gnósticos. Por que será? Por que que não podia abrir esse conhecimento e mostrar que está tudo dentro da gente? Para quê? Para sustentar o quê? Uma instituição, um poder instituído, né? E que a gente respeita de toda forma, porque ali dentro, eles são depositários da história, da tradição e desses conhecimentos. É igual pegar a Bíblia. Eu tenho vários níveis de interpretação sobre ela. Tem desde o literal, que eu posso ler aquilo historicamente, com o risco de me tornar um fundamentalista, como também eu tenho o lado que a gente chama de Kabbalah, lá, que é o SOD, que quer dizer segredo. É o quarto nível de interpretação. Você vai buscar o quê? Essa mensagem de cunho esotérico conhece, que não é nada metafísico, nada disso. É simplesmente o que eu chamo, é no cunho de uma psicologia esotérica. Que é o que a gente vai ver hoje. Vamos começar, então, a nossa caminhada. Então, gente, isso aqui, quando um cientista quer apresentar uma tese, alguma coisa, ele apresenta um monte de equações, fórmulas constantes. Tipo, o kabbalista, a árvore da vida, é o quê? É o diagrama de tudo e todas as coisas. Aqui em cima a gente explica tudo, em todas as ordens da natureza, em todos os níveis. Aqui onde a gente está hoje, apresentar a vocês, vocês estão aqui, Mauro. Não é só nós, não. O universo é tudo criado. Todo universo. Tudo que está criado. Até como diz o credo lá de Niceno, as coisas visíveis e invisíveis também. Estão tudo aqui. Porque a gente tem aquela ideia que o espiritual é como se fosse lá no plano divino, alguma coisa. Não, espiritual, só estamos desencarnados. Apenas isso. Na visão até espírita mesmo. A gente só está... Todos somos espíritos. Então, tudo está aqui. Essa primeira tríade aqui, e é só de Rod Netsar, a gente chama da tríade ética. Porque é tríade de quê? Da procriação do trabalho, dos desejos instintivos, das realizações que a gente precisa trazer para cá. Então, é tríade ética. Essa tríade aqui de cima, Tiferet, Gevuray, Hesed, é tríade do coração, emocional, das emoções. Tiferet é o centro, coração. Então, nós temos aqui, Hesed, que aspecto expansivo, misericordioso, Gevuray, que aspecto da severidade, do rigor, da justiça. E essa aqui, essa última tríade, aquela pontinha do triângulo separada, essa daí é a tríade o quê? Que a gente chama de Neshamaar. A tríade intelectual. Da consciência. Do centro consciencial. Keter, Roquemar e Binah. Consciência, sabedoria, lá à direita, e Binah, entendimento. Aqui, misericórdia, rigor, beleza, ou equilíbrio, que é o centro. Aqui é o Gan Eden, que diz natural. Jardim do Eden é nosso centro. Todas as escrituras apontam para quê? Quando fala, desce da tua terra, vai para onde eu te mando, sempre é para cá. Para o teu centro. Para a tua centralidade. A psicologia é a gente fazer o self, para o nosso eu superior, higher self. Netsar, trabalho, esforço, labuta, devoção, tudo isso. Sete, por isso que é o sete, é o número sagrado. O oito é o rode, é o conhecimento, aqui também se chama de glória de Deus, que é uma palavra hebraica, kavod. E eu, com um dos mestres que eu tive, um dos rabinos, eu perguntei para ele, como é que era essa questão, esse entendimento da glória de Deus, o kavod. Escreve kabod, mas é kavod. Ele me deu uma resposta muito bonita, muito interessante. Ele falou simplesmente o seguinte, porque eles falam de uma densidade de Deus. E eu queria, mais novo, entender o que era isso. Ele falou, você pode vivenciar isso na tua consciência. Foi a resposta dele. Quando a tua consciência fica pesada, você não fica com aquele remorso, aquele sentimento de culpa. É exatamente isso. Você era um velhinho, um rabino, de 78 anos, falou. Você experimenta isso na sua consciência. Se você anda, correto, ou está se desviando. Então, quando você sente aquele peso, essa é a presença de Deus. Que um cristão dizia o quê? Que é o Espírito Santo, te convencendo para você endireitar teus caminhos. Você vê que a linguagem está em todas as escolas, e instituições. E a sódio, nove. Aqui é o grande útero. Não são nove meses que a gente fica na barriga, não é à toa. Então, aqui é o lugar de gestação. De todo esse sistema, aqui é a gestação. É igual você bater um detox no liquidificador para realizar aqui embaixo. Então, quando fala que a gente sobe a árvore da vida, segundo a teologia, a própria Torá, vai dizer o quê? Que o homem é decaído, que nós caímos. Então, essa queda, essa descida da luz de Keter aqui para Malhute, essa região densa aqui. E a gente vai percorrer agora, vamos fazer um trabalho em cima de um projeto de vida que a gente pode fazer em cima desses aspectos que tem aqui. Todos a partir da gente mesmo. Vamos lá? Então, para um cabalista, a primeira etapa do trabalho do cabalista consiste o quê? em aprender a submeter o seu coração. Logo onde eu falei, é o lugar mais abandonado. É a casa onde entra todo mundo, sai, que era o coração vagabundo, todo mundo entra, sai, faz o que quer. E depois a gente fica o quê? Todo quebrado. Isso requer tanto disciplina, uma palavra que hoje ninguém jovem, a maioria não gosta de escutar, disciplina, associa disciplina com repressão, não tem nada a ver. Disciplina, eu uso outros termos sinônimos, método, aprendizado, é isso. Disciplina quanto amor. Disciplina é amor. Na árvore da vida, a coluna da direita de lá, récede, é a coluna do amor. E a da esquerda, da vermelhinha do Guevurá, é do vigor, da disciplina. Tipo o Yang, sabe? Aquela coisa do equilíbrio, exatamente isso. Então, pois deve-se dominar diferentes níveis da vontade. Ou seja, afinal de contas, quem é responsável por essa carruagem, que a gente chama de Mercavar, desse corpo que a gente está encarnado aqui, quem é responsável? Somos nós mesmos. Não é Marina, não é Claudiane, não é o coronel, não é ninguém, sou eu. Ah, tudo acontece na minha vida por causa de... Não, é você. Por isso que o Freud, também o pessoal não gosta muito dele, é judeuzão, o que o Freud dizia? Freud falava, as pessoas não querem amadurecer porque requer responsabilidade. Aí, o Jung vai complementar, vai dizer, as fantasias são mais gratificantes que as realidades. Ou seja, vivemos, às vezes, fugindo, desviando, acho que a gente está falando aqui, não é do... Não, isso foi numa aula de ontem, sobre o pecado, o que é pecado, do latim pecatum, que não tem nada como a religião criou para você ficar se chibatando, culpa, é meio tão grande. Não, pecatum, em latim, é desviar. Segundo a teologia, a suma teológica de Tomás de Aquino, o doutor angélico na Igreja Católica, pecatum é desviar. A martia, do grego, é desviar. E nós ficamos assim, desviando. Sabem que a gente tem que aprumar, alinhar e seguir. Mas a gente vai fazendo, deixa eu voltar só aqui, há duas formas. Isso aqui, essa coluna do meio, aqui, 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 isso é chamada coluna do justo, do tzadik, do sábio, daquele cara desperto, um bota sátiva, um Cristo, um Buda, a gente faz esse caminho. Nós, geralmente é assim. a gente vai zigue-zagueando, vai para a direita, vai para a esquerda. E é isso. Na verdade, o que a Kabbalah ensina é aprender que ser humano é isso. O livro de Eclesiastes, Coelet, o pregador, vai dizer o quê? Há tempo para todas as coisas, para sorrir, para chorar, para plantar, para colher, para tudo. E a gente sofre, por quê? Porque a gente fica oscilando junto. A gente se identifica. com a tristeza e fica melancólico, cai. Mas também, vai para o lado também da alegria, acaba virando euforia. Aí fica ansioso que não quer que aquilo acabe. Então, o amor ao corpo, que é malrute, aqui, nossa sefira mais baixa, onde a gente está, a experiência do sentir. Depois, o amor ao ego, Iesod, que o Iesod está ligado ao ego também, ao eu, a experiência das impressões e o amor ao eu diferente, do coração. A experiência do ser, devem ser o quê? Identificais e administrados. Ou seja, eu dei a palestra sobre os terapeutas do deserto, e eu falei, a palavra terapeuta, terapeutais, de origem grega, o autor de referência, Philon de Alexandria, o terapeuta, todos nós somos terapeutas, é aquele que cuida. Quem cura é o quê? A natureza. Terapeuta, todo mundo que cuida, se você cuida só de você, você já é terapeuta. Você tem consciência do teu jardim, como dizia o filósofo Voltaire, é preciso cuidar do nosso jardim. Então, a partir desse conhecimento que você precisa cuidar desse jardim de Emuná, que é um termo bonito que os judeus usam, o jardim de Emuná, o Gã-Éden, que está dentro da gente, o Éden, para isso está dentro da gente. E o inferno também. Você vai escolher como você quer viver, olhando as coisas acinzentadas, ou com mais cores, com mais nitidez. Não é fácil, nada disso é fácil. Então, para que esse trabalho comece a acontecer, para a gente desenvolver ele, isso conduz através da devoção ao mestre interior, ao teu eu sou, é o ser que é, é o eu sou lá, quando Moisés, Moisés fica na frente da Sarsa Ardente, ali é um encontro com o eu superior dele. Então, há um compromisso com a disciplina que nos transporte do amor ao eu, para o amor a ti. Ou seja, quando eu me realizo, eu faço essa experiência, a partir do meu eu, eu estou pronto para quê? Para realizar a experiência com tu, a ti, a ti, com o outro. Que é a tua história. Por que que 90% dos relacionamentos, às vezes, não dá certo? Porque aquelas pessoas, os cônjuges, projetam o ideal no outro. E vai se frustrar. Eu me frustro comigo mesmo? Minha esposa que me atura, né? Tem que me aturar, mas eu me frustro comigo mesmo. Então, como é que vai ser eu depositar toda a minha projeção no outro? Sendo que cada um de nós é um universo. Cada um de nós é um universo microcósmico, né? Então, o que que acontece? Quando essa aproximação, a gente desenvolve, a compaixão, récede, e a discriminação, eu tenho uma ferramenta aqui, não estou usando, e aqui, que é a discriminação, que é o juízo, é o discernimento, as qualidades das sefiróis emocionais, ou do coração, de récede ou guevurá. Podemos entender as expressões temor a Deus, e amor a Deus, como enraizamento e abertura para a realidade do que é. Eu uso muito esse termo nas minhas palestras, nas minhas aulas, até na bibliografia, enraizamento e abertura. O nosso processo, há três aspectos dentro da Kabbala, do Criador, de Hashem, o Eterno, não importa o nome que dê. Três aspectos, que esses aspectos também são dados a Adão, ao primeiro homem. Ele é criador, transformador e mantenedor. Na Torá, você vai ver. Depois dos cinco dias lá que ele prepara tudo, ele bota o homem lá e o que ele fala? Para que você vai lavrar a terra, cuidar da terra. Então, ali está envolvido esse conhecimento sapiencial que a gente vai encontrar na Mishná, que são comentários da tradição. Criador, mantenedor e transformador. Então, todo o processo da vida perecível, tudo é perecível aqui, no Dhammapada, o Buda vai falar isso, todo o composto é perecível no discurso do Buda, no Dhammapada, tudo é perecível. Tudo aqui é passivo de criar, transformar e da manutenção. O que é salutar é bom e agradável, mantém-se, cuida, preserva. O que não é bom, o que você faz? Você destrói, não. Você transforma. Tem uma passagem, eu não lembro qual é, lá do apóstolo Paulo, que ele fala, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos segundo o Espírito. Ou seja, a gente está num mundo cheio de falhas e imperfeições, sim, e todas essas falhas e imperfeições são reflexos dentro da gente, de cada um de nós. É uma dimensão coletiva nesse processo, está dentro de nós. Mas o caminho, era o Gandhi que dizia, que é ver a mudança no mundo, começa dentro de você. E a psicologia, a PNL vai dizer isso, os estados são contagiantes. Quando você anda numa rua, lá na Luxemburgo, por exemplo, no lugar, Tóquio, você não vê lixo na rua, é tudo limpo, parece que o asfalto foi todo dia passar um verniz nele, você não tem coragem de jogar alguma coisa no chão. Você fica tocado, não é? Rio de Janeiro, igualzinho, não é? Pois é. Você vê, então, tudo isso é mentalidade, essa exteriorização é desse lixo que está dentro de todos nós, que a gente bota para fora. Hoje, a cultura do ódio, da violência, está dentro da gente, não é apontar para o cara que bateu, que agrediu, não, ele é só um, ele só foi aquele que chegou e deu tapa. Mas isso, há uma onda na psicosfera, vamos chamar assim, do inconsciente coletivo aqui, que movimenta essa cultura de ódio. Então, a gente tem que dosar, e a dosagem é aqui no meio. Traz para o coração, recolhe, é um princípio psicanalítico. Tem o ânimo e ânimo, ânimos e ânima, você tem que fazer o quê? Você tem que acolher esses opostos no meio. Não botar em detrimento um em função do outro. Então, o roteiro proposto pelos cabalistas, que é o que a gente vai começar agora, de acordo com o esquema da árvore da vida, nos oferece o quê? Práticas que não sejam a partir do trabalho e observação de si mesmo. Ou seja, tudo é a partir da gente. Ah, o trabalho é punk? Não acende nem uma velazinha, um incenso. Se quiser acender, acende. Mas o que eu falo é que é tudo dentro da tua árvore da vida. Nós somos uma árvore. Qualquer prática que eu falei, é exotérica, exterior, levará inevitavelmente o buscador à distração de si mesmo. E, consequentemente, à identificação com os simbolismos, rituais e observanças religiosas. É natural de ser humano, a gente tem uma inclinação para devotar, mas quando você vê, você acaba se esquecendo do trabalho sobre si mesmo, aquilo que eu falei, do caminho, e começa a deslumbrar. Ah, agora eu vou fazer uma experiência de estado alterado de consciência. Não. Todo trabalho é cabala, de assese, da cavaná, que a gente fala, da conexão, não tem nada alterado de consciência. Ah, mas os cabalistas das médicas que entravam em êxtase, aquilo tudo. Ali também era o estado alterado de consciência, que estavam identificados com uma fórmula que deram para ele, que se você olhar aquilo, que aquilo vai levar você àquilo. Ainda é uma identificação. Então, esse trabalho aqui é punk que eu estou trazendo. É punk. É numa linha de autoconhecimento, tipo, muito parecido com o do Krishnamurti, por exemplo, George Vanovitch Gurdjieff. São os trabalhos, é um campo árido de trabalho, não tem muita maciez, não. Mas é porque o resultado é para você ver a longo prazo, lá na frente. E vocês vão ver como isso funciona. Mas é leve ao mesmo tempo, quando você faz com amor e com compreensão. Então, vamos lá. Então, primeiro, primeira etapa do nosso trabalho aqui, em Malhute, aqui no mundo, planeta Terra, alô, alô, planeta Terra, né? Atenção e domínio das faculdades corporais, experiência do sentir. Sentir mesmo, tá? É o aspecto sinestésico, né? Aqui tem até um livro, Sinestesia do Saber. É o aspecto de sentir. Isso é extremamente difícil, gente. Não pense. Porque o primeiro trabalho deve ser o primeiro ano, deve ser fácil. Não é. Porém, se você faz esse trabalho bem, lembra do princípio do alicerce, a base, o resto vai fluir bem. Sentir. Dominar as faculdades corporais. Não é você virar um fakir, não. Até o yoga ajuda muito, por exemplo. Até o yoga ajuda muito. Mas na Kabbalah, o que os judeus fazem? Tem um nome chamado Rit Bodenut, que é o método de meditação kabbalística. Tem até um livro do Arya Kaplan, da editora Agor, que fala sobre isso, meditação. Chega um momento que toda meditação, no início, geralmente se dá para o camarada lá uma palavra, um mantra, alguma técnica de postura, alguma coisa. Com o tempo, você abandona essa palavra porque você já aprende a sentir. Então, primeira coisa, esse domínio do corpo é uma observação que você tem que exercer ao longo do dia. se você gosta de cozinhar, está fazendo comida, deposita a tua atenção no fazer, nos cortes, no mise en place, toda a preparação da comida, desde descascar, de cortar, é botar atenção no teu corpo. que a gente só sente quando sente dor. Quando está com dor, a gente sente, a gente corre para o médico, liga para o colega, estou com uma dor aqui, o que pode ser? Procura lá, fulano. E ainda bem que a gente sente dor para ter sinais. como diz na terapia também que a gente fala, diz quando a boca cala o corpo fala. É um princípio terapêutico. Quando a boca cala o corpo fala. Então, prestar atenção em quê? No teu corpo. Isso aqui é o princípio que eles chamam, que é o modelo da cabala mais antiga, era a cabala Mercavar. Mercavar quer dizer carruagem, trabalho da carruagem, trabalho do corpo. O que você tem que aprender aqui é conhecer os teus três centros. Mercavar, centro intelectual. Ruar, centro emocional. E aqui, do aparelho reprodutor até os pés, a base, Nefesh, é o centro instintivo motor. É o comum para todos os animais. Também, o homem que lhe tem do ruar para cima. Que é essa conexão com a coroa, com a consciência suprema, que precisa expandir o arquétipo do Lótus de Mil Pétalas, no livro do Zor, na introdução do primeiro capítulo, vai dizer, ele compara o povo de Israel ao quê? Ao lírio de treze pétalas. Que ele é criado, que o povo de Israel é o lírio de treze pétalas. Olha que interessante. Treze? Por que treze? Porque doze são as tribos. Doze representam um ciclo. E treze é o espim, é a libertação. É o arcano da morte no tarot. Não é morte, né? É o quê? É transição, é o renascimento. Está vendo? E ele é criado no meio dos espinhos, no deserto. E a nossa vida aqui é assim. A gente vai se esbarrando, se machucando um com o outro. Então, é esse aspecto que a gente tem que trazer de sentir. Sentir-se. Sentar. Você pode sentar com a consciência, você está com a... Procurar, começar a sentir os seus pés, as tensões, a perna, todo o teu esqueleto, todo o revestimento, os músculos, os tendões. Procurar, sentir, tentar. Se, às vezes, você não consegue, é hiperativo, é agitado, acelerado, como eu, que sou muito acelerado, o que acontece? Eu prefiro fazer isso quando eu estou onde? Estou cozinhando, agora de cozinhar. Estou na cozinha. Então, ali eu coloco minha atenção. Uma hora você está perto do fogo, outra hora você está tendo a coisa gelada. Você está cortando, como é que eu vou cortar agora? Que é aquilo, é uma autodisciplina. É o método que você bota. É igual o auto-executivo de uma multinacional japonesa, lá da Mitsubishi. O cara está com o terno, está tudo elegante lá. Quando ele chega em casa, ele tira, lá extremamente machista, ainda no Japão. A esposa tira o terno dele, traz o kimono para ele, e ali ele bota aquele kimono e vai para a cerimônia de chá, vai comer no silêncio. É como se ele saísse, apagou a luz de um quarto e vai para outro cômodo. É outra coisa. E sentir é isso, é trazer para essa experiência de sentir. Porque aqui que a gente sente tudo. Ok? Então, esse aqui é o primeiro. Sentir-se. Quando as pessoas vêm estudar Kabbalah comigo, fazer mentoria, eu faço uma coisa que ninguém faz. Isso também aprendi lá atrás com os mestres. Primeira coisa, eu falo, antes de você começar a ir para o intelectual, receber informação, eu quero que você passe uma semana mudando todos os seus hábitos. Primeiro, trocar de mão. E vocês podem fazer também para esse trabalho de sentir. pega um dia, se você é canhoto, passa a escrever para a direita. Se você, eu sou canhoto, na Idade Média eu estava queimado na fogueira, o canhoto era do capiroto lá. Então, você vai escrever para a direita. Na hora de comer, troca o talher. Na hora de escovar o dente, o cabelo, tudo, troca a mão. E vocês observam, aí eu trabalho para vocês, já que vocês não estão fazendo mentoria, vocês fazem uma auto-mentoria. Vocês observam quais são os sentimentos que vão vir. Tem gente que ri, começa a cair comida da boca, e começa a rir. Tem pessoa que chora, tem pessoa que me traz, que ficou com muita raiva. Isso é sentir, gente. É sentir. Que o nosso sentimento coletivo, ele é condicionado. A gente precisa ter esse sentimento pessoal. Do corpo, a gente está no corpo ainda, até malrute, a gente nem decolou ainda. Estamos aqui. Então estamos fazendo check-list para decolar. Então, se você não tiver o conhecimento da tua carruagem, é o carro de Ezequiel, lá do livro de Ezequiel, dessas quatro dimensões que a gente tem, que é as dimensões da quarta dimensão. É profundidade, largura, altura, comprimento. É exatamente isso. Então, sentir-se. Sentir-se. Vamos botar assim. Segundo, a gente já subiu para Iaçódia. Agora a gente vem aqui Iaçódia e tem o arquétipo da lua, do inconsciente. Está ligado aqui também as relações da libido, da sexualidade, da sensualidade, tudo em Iaçódia. Nesse segundo nível, o que a gente propõe com a Kabbalah? Observação atenta, agora, não é mais do corpo, da fisiologia. Agora, observar atentamente as vozes internas do ego, a manifestação do ego, que na Kabbalah é o arquétipo de faraó, é o faraó, lá no Egito, aquele da zona de escravidão, e da pluralidade de eus. A gente tem um centro egóico, que é importante, essa história de matar ego não existe, não. A gente precisa dele. Na Kabbalah tem uma máxima que diz, o ego é um péssimo senhor, mas é um excelente servo. Tu vê nas figuras esotéricas, às vezes, aquele homem barbado, parece ter um xangô lá, um sábio, e o leão quietinho do lado dele. Ele domou aquela fera, domou, ele está controlado. E é o ego, o faraó. E a pluralidade de eus é o que eu chamo a multidão de israelitas. Quando Moisés, Moisés somos nós, aquele que veio da água, Moisés, aquele que veio da água, vem ao mundo e ele despertou a questão da escravidão, da zona de conforto que ele estava no Egito. E ele falou que ele tinha que ir em direção a si mesmo, como também Deus falou lá para Abraão. Desce, vá para ti mesmo, ler, lerá, em hebraico, é vá para ti mesmo. Kabbalisticamente. Porque lá ele fala, tiro da tua terra, lá de Últica, o Deus, e mando você ir lá para baixo, para a região lá da Palestina, aquilo tudo. Então essa descida, é descer para onde? Para o coração. Descer para cá, para a tua centralidade. E agora você vai, com o teu trabalho agora? Escutar essas vozes internas, escutar os teus gatilhos, os teus mecanismos egóicos, diante de um confrontamento, diante de uma situação, uma situação que... Posso tomar essa água aqui da taça? Esse santo grau aqui. É o santo grau. Então, todas aquelas situações que a gente fica contrariado, que a gente entra no mecanismo reativo, de xingar, de brigar, ou internamente mesmo, é observar. E eu proponho fazer sempre uma pergunta. Aqui para dentro, você é Moisés, pergunta, quem aqui dentro? Quem? Quem aqui dentro? Porque tem um monte de eus, várias personazinhas espalhadas, do papai, da mamãe, do vovô, da titia, e de vidas passadas que a gente traz, aquelas encarnações que não ficaram bem resolvidas, que ainda está num processo, quer continuar aquele conceito do velho homem, quer continuar aquelas práticas, mas que você não encontrou respaldo aqui. Então, são questões de vidas passadas. Você tem terapia de vidas passadas, apometria, tem várias técnicas hoje que você busca alfagenia, que a psicóloga Lourdes Possato, que ela é psicóloga espírita também, ela trabalha com essa alfagenia, que é uma regressão, para você identificar, porque às vezes você esgotou todas as possibilidades, estou tentando me acertar, está difícil, está, mas tem uma hora é aquilo, é um dia de cada vez, menos é mais, e vai aos poucos. Aquele princípio dos grupos anônimos, só por hoje, só por hoje. Todo esse trabalho, gente, é só por hoje, porque só existe o agora, acabar lá, é igual a física quântica, é só o agora. Passado e presente, isso vem só para a gente ter o quê? Referenciais. Porque se você se identifica com o passado, ele te paralisa. E se você se projeta para o futuro, ele te intimida. E se libertar desse deserto existencial, é isso. Não ficar condenado lá atrás, e não ter medo do próximo passo. Saber que tudo, tudo está dentro da pré-ciência, da consciência do eterno. Entendeu? Então você começa a ouvir essas vozes. Começar é um diálogo interior, os gatilhos, e você começa a fazer o quê? Nesse momento, eu costumo fazer uma coisa, dar nome. Então, a gente está andando muito rápido, eu estou acelerado, eu dou uma paradinha, vou para a minha respiração, volto, aí eu brinco, fica quieto aí, ligeirinho. Eu dou nome para essa persona, ligeirinho. O que é que faz ele andar assim? É, porque a gente faz tudo no automático. Então a cabala traz a gente para um trabalho, eu vou até, até um menino, é bonito essa imagem de um pequeno, um xelazinho, um mongezinho, já começamos cedo, ouvindo essa voz. Isso é a dimensão de essode. É o lugar de quê? Que eu falei, de gestação, de maturação. O nove é o arquétipo disso. São os nove números naturais. É um processo todo que você faz, faz essa gestação dos teus comportamentos, das nossas vozes internas. Primeiro foi o corpo, agora são as nossas vozes internas. Terceiro, você vê que estão subindo na árvore, agora aqui, dez, nove, oito, contagem regressiva. Terceiro, agora também sair aquela cultura de hoje, aquela cultura de superfície, você pega um livro, lê um livro, e aprenda a fazer isso aqui em 30 dias, você vira doutor, é expert na internet. E não é assim, não. Terceiro, agora, Rod, que eu falei que é a glória, a presença de Deus, busca de conhecimento, botando parênteses, gnose, que gnose, em grego, é conhecimento. E instrução em nível teórico. Rod, como dizem os cabalistas, agora vai e estuda. Vai e estuda. Lá as escolas, a yeshiva, que os judeus vão, a yeshiva, que é o lugar, que é muito diferente de sinagoga. E a yeshiva, todo mundo fala junto. Todo mundo vai falando junto. Cada um vai tendo uma posição, o texto é um só. Estão lá com o Talmud aberto, que estão os comentários da lei oral e escrita. Tem o texto-chave e tem os comentários em volta dos sábios lá. E cada um vai falando, vai produzindo conhecimento. O que acontece? O conhecimento, ele não é o fim, mas ele é a ponte, a construção, a edificação de conhecimento, o primeiro de qual? Do autoconhecimento. Mas a gente hoje, graças a Deus, a gente tem ferramentas adoidado para isso. Tudo que é livraria, internet, hoje PDF, você tem bibliotecas aí com 5 mil livros. Como é que pode? Cabe no pendrive hoje, 5 mil livros, né? A gente não vai ter uma encarnação conseguir ler isso tudo. Mas o que acontece? Buscar boas fontes, entendeu? Todas as fontes, que eu costumo dizer que são a porta estreita, a porta larga, que te oferece vantagens, benefícios, prosperidade, triunfalismo, corra dessa. Corra dessa. Vai para aquelas que te chamam o quê? Atenção, para essa autodisciplina. Para esse trabalho interior. Porque a gente tem que aprender a conviver com a gente, porque eu tenho que dar essa notícia, a gente vai viver eternamente, que nós somos espíritos imortais. aprender a conviver com a gente. A gente saiu da Era da Noite, que era o período que era do homem tribal. Hoje a gente está na Era da Consciência, do processo, como diz o Jung, da individuação do caminho interior. Individuação te leva à solitude e não à solidão. Solidão, eu costumo, às vezes, a gente conversa, o cara fala, poxa, a gente está cercado de 8 bilhões de pessoas no planeta. E tem gente sentindo solidão. Eu tenho até claustrofobia. O planeta está tão cheio que eu tenho até claustrofobia. Nossa, 8 bilhões? Mas o que acontece? Eu faço parte desse grande organismo, desse grande sistema autoconsciente. Eu sou um grãozinho de areia, uma célula ali. Mas ainda assim, eu sou. Olha o eu sou de novo. Então, conhecimento, estudar. Um cabalista, ele começa por onde? Estudo da Torá. Cabalista, no caso, judeu. A Torá. São os cinco primeiros livros que na Bíblia todo mundo aqui tem, seja católica, evangélica. São cinco livros atribuídos a Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vê. Todos esses livros, lê, questiona, não lê de forma religiosa e induzida, não lê com comentário de fulano, de tal, ciclano, tira as suas conclusões. Porque o que é a Bíblia? O que são todos os livros sagrados que tem no mundo? É o quê? É a história da evolução da consciência. Que acima da gente a gente não sabe o que tem. Que seria, segundo a cabala, a gente virar algumas oitavas e ir para o mundo angélico. Depois arcangélico, serafínico, a gente não sabe. Mas a gente sabe que a gente saiu da era da noite, a gente vem lá do reino mineral, passou pelo vegetal, pelo animal e chegou no hominal. É o que a gente tem hoje. Nós somos, como diz, a siluca, bola da vez. Então, nós somos até responsáveis por toda a nossa linhagem ancestral. O que a gente faz aqui agora, reverbera lá atrás para eles também. Mas aí é outra história. Então, que está dentro do conhecimento. Conhecer esse processo. Conhecer as leis cósmicas, tem aquelas sete leis herméticas, sim, são, mas tem muitas outras. Tem a lei da conservação, tem outras leis que a gente precisa estudar e que de certos tratados, tratados esotéricos, trazem isso para a gente. Esotéricos e psicológicos esotéricos também. Tem muita coisa, principalmente na área de psicossomatismo. Vamos subir mais um pouquinho. Conhecimento, estudo, vai e estuda. Quatro, viemos agora para onde que eu falei, NETSAR, área do trabalho, do esforço. Agora é, você já se sentiu, já olhou os seus gatilhos, os seus condicionamentos, foi estudar, para alargar, é o símbolo da cruz, a linha horizontal, é o alargamento, é o estudo. O estudo vai te trazer o quê? Mecanismos, ferramental, para você poder continuar o teu trabalho. Aí chega no quarto, prática da atenção plena e observação dos sentimentos, pensamentos e instintos, que a gente chama aqui, NETSAR. NETSAR, eu falei, centro intelectual, rua, sentimentos, INEFES, instinto, centro e motor. Agora, tem um exercício que eu vou passar para vocês aqui, que isso é muito bacana vocês fazerem, que é um exercício de ancoragem, de ancoragem, para quem está com baixa autoestima, desmotivado, desanimado, trazer a consciência e o sol. Como é que você faz? Você pode pegar, seja a mão direita, esquerda, cada um tem a sua, geralmente a direita é de récita, é de equidá, misericórdia. Você bota aqui na sua coroa a mão, aqui em cima, mas quem aqui é terapeuta, holístico, sabe? É aquela mão do terapeuta de rei, que é daquele que dá passe, é aquela mão que você sente afagando. Você bota a mão assim suavemente e sente. Aí você vai para a tua respiração, né? Inspira, expira e você fala eu quero ser sempre inspirando e expirando, sempre, porque tudo tem movimento. Depois vem para o centro cardíaco, para a rua, bota a mão aqui, afagando aqui, sentindo o teu chacra cardíaco, né? E fala eu posso ser e aqui na região do Ara, debaixo do chacra umbilical, aqui assim, entre o umbigo, um pouquinho para baixo, a parte da pubis aqui, né? A mesma coisa. Eu sou. Pronto. De novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu posso ser. Eu sou. Pronto. Faça isso de manhã, quando acorda, vai começar o teu dia, primeiro agradece ao Criador, você ter voltado à vida novamente, acordou, faz, que a gente chama das beiracalha, o judeu faz as orações, tudo, mas não precisa fazer aquilo, tudo dele, não. Só esse trabalho de autocentração dos teus centros. Isso aí, o que a gente faz? A gente está trazendo a consciência para cada centro. Quando eu falo, eu quero, eu posso, eu sou, eu estou criando o quê? Um princípio triádico, não tem o estudo do cérebro triuno? Ou então o princípio de Hegel, é tese, síntese, não, tese, antítese e síntese. E é isso, isso acontece, porque três, cabalisticamente, é o número da emanação, é uma ordem de comando. O quatro é o quê? Realização, concretude, então três é uma ordem de comando. Então dá essa ordem de comando para você. Prática da atenção plena e observação. Sentimentos, pensamentos, extintos. É como se fosse um edifício de três andares. Tem hora que você está cheio de pensamento negativo, está pensando um monte de besteira ali, que é normal, não brigue com os pensamentos, eles vão vir, mas do mesmo jeito que eles vêm, eles passam. Mas absorve eles, olha eles, compreende, procura entender a origem deles, o gatilho, por que que ele veio, e depois você recolhe, traz tudo aqui para esse centro. Acolhe, recolhe. Tem gente que acrescenta até nesse trabalho, aquele ronoponopono, sinto muito, me perdoa, só que eu falo para a primeira pessoa, sinto muito, me perdoa, me amo, e sou grato. Você pode falar em primeira pessoa, porque o trabalho é todo para você. Quando é para o outro, você faz para o outro também, no caso. Quinto. Agora a gente chegou aqui, na dimensão do coração, Tiferet. Escuta a tenta amorosa do coração. Tiferet. Essa é a área mais difícil do trabalho. Você conseguir, o que a gente chama, é de a meditação do coração. Leve. Coração em hebraico é leve. Se escreve com a letra Lamed, que é o L, e a letra Bet, que é o nosso B. Se escreve Lebe, mas se lê Leve. A numerologia, a guematria desse número, é 32. Que dá 5. Não, vamos pegar 32. São os 32 caminhos. Leve 30 e Bet 2. 32. É o mesmo número, quando você pega, são as mesmas letras, da primeira letra da Torá, e da última letra da Torá. A primeira letra da Torá, é Bet. Bet, né? A última letra, lá em Deuteronômio, no final, é Lamed, que é a palavra Israel. Nada por acaso. Então, gente, o caminho da Torá, para o judeu, é o caminho do coração. É o caminho para dentro. Para o Ler, Lerá. Para dentro. Entenderam como tudo bate certinho? A primeira e a última letra da Torá, que é o sistema sagrado. Uma vez eu vi na televisão, muitos anos, o Sérgio Nisquier levantou uma Torá, e falou, aqui está a nossa força. Aqui está a nossa força, a Torá. Mas não é no sentido dogmático, religioso. É compreender aquela narrativa, que a história de todos aqueles personagens, é a nossa história. Quantas vezes você abre a Bíblia, você se identifica com o personagem. Na Kabbalah, a gente fala que é cuidar dos arquétipos interiores. Tem hora que eu estou sofrendo para burro, estou igual o Jó. Eu falo, estou sofrendo igual o Jó. Tem hora que eu estou aí, aprontando todas, estou lá igual Davi. Porque Davi, dos dez pecados, ele transgrediu onze, né? Mas ele nunca, o interessante do Davi, porque ele é um homem segundo o coração de Deus, e nunca recorre naquele. Ele aprende de primeira. Também, ele pega pesado, ele faz mesmo aquilo, tem pesado mesmo, mas aí ele não faz mais, ele volta. Nós, o arquétipo Davi, é malrúdico que a gente vê lá. Aqui na Terra, ser humano é isso, é conviver com erros e acertos. Mas sempre voltar para o meio. Não deixar, voltar para o passado para ficar condenado, e nem ficar olhando para o futuro, para ficar ansioso, né? Então, agora escuta, tenta, amorosa do coração. Escutar a voz do coração, é isso mesmo, como os judeus fazem, às vezes, é parar, é fazer o que eles chamam de texuvar. A texuvar, muitos falam popularmente, arrepender-se, é arrependimento. Não, a palavra mais para texuvar, mais certa, é arremeter-se. É quando, volta, volta, sabe, arremeter, né? A gente está numa missão, um comboio, arremete tudo, volta. Para quê? Para começar de novo certo. Então, texuvar é arremeter-se. Ou também, como diz, reconhecer, né? Reconhecer mesmo o que errou, é o reconhecimento, errei, vou tentar fazer de novo. É isso, texuvar é isso, é um arrependimento, mas é arremeter-se, é voltar, arrependido que eu fiz, tudo bem, vou em frente, errei, bota uma pedra, foi lição, vou em frente. e coração é isso. Para você não criar máculas no coração, que adoece, aí vai psicosomatizar, vai estourar um monte de coisa aí. Vai vir pressão alta, trombose, entupimento, congestionamento, né? Área do coração. Escuta atenta, é amorosa do coração. É teu parque do sentimento, não é emoção, de, vou botar uma música para ficar chorando, lembrando, música dos velhos tempos. Não, não é isso. Ah, porque minha filha está longe, meu filho está longe, meu pai fica chorando. Não, isso é sentimento, isso é saudade, são coisas extremamente emocionais, humanas. O coração, é que a gente chama, o sábio diz, é o que é a voz do coração, é abrir para a intuição, para escutar a voz interior. Quando eu falo, vou seguir meu coração, siga ele, que ele sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. Então, por isso que é o meio. Estamos no meio aqui, no meio da árvore, a parte mais nobre. seis. Guevura, agora fomos para o lado da justiça, do rigor, da disciplina, da severidade. O que a gente tem aqui agora? Nesse caminho, os cabalistas fazem o quê? O momento de você estabelecer o acampamento, fundamentar o alicerce, as bases, estabelecer limites e restrições. A prática da restrição judaica, como é que eles falam? Tem uma regrinha que diz, posso, mas não devo. Quando você tem aquela tendência de pegar o cartão de crédito, pô, já tem lá duas camisas bacanas, fala, passa no shopping, vê mais outra, vou pegar. Para, fala, eu posso, mas não devo. Economia judaica, assim, posso, mas não devo. Então, como diz, na Kabbalah, os desejos não são coisas ruins, que nós somos seres desejosos. A questão que nós, nosso desejo é condicionado. O de Deus é incondicional. Ele é vontade pura, incondicional. O nosso é condicionado. Então, Gevorah, é a área das restrições. Tudo aquilo que eu tenho que fazer restrição na minha vida. tudo aquilo que está me fazendo mal e que eu tenho que romper com aquilo. Ou então, redirecionar aquilo. Porque, às vezes, você também, aniquilar uma coisa, pode estourar, somatizar em outra. Então, você redireciona aquele sentido, aquele desejo, aquela vontade, para outras coisas. Tudo essa conversa interior, aqui dentro do nosso jardim, da nossa árvore da vida. Então, por isso, enraizamento, estabelecendo os limites e restrições. A perspectiva do limite, é importante. Somos humanos. Eu não posso ultrapassar a minha área para invadir o espaço do outro. Envolve um etos nisso tudo. Os melindres, tudo eu vou culpar alguém por alguma coisa. Não. Toda responsabilidade está no teu que tal. Então, Gevorah, estabelecer, os limites e restrições necessárias logo na nossa jornada. Cada um sabe na sua vida que área vai fazer. Sétimo, abertura, aquele que é, despertando os potenciais de expansão criativa de réside. De réside, eu falei, ao lado direito da árvore, é o lado da abertura, é a mão direita que dá, é o lado da expansão, da abertura, da criatividade. abertura, aquele que é maiúsculo, é a abertura do teu ser essencial, a tua condição essencial. O que a minha essência quer? Você vai fazer um exercício assim, o que eu faço na minha vida, seja profissionalmente, de relacionamento, que seja, o que eu faço? É realmente, é o que está de acordo com a minha essência? Eu tenho isso aqui como um sentimento de realização, porque é como uma missão? Ou eu faço isso por outras circunstâncias, porque isso aqui eu achei mais viável, o caminho é mais curto, ganho mais dinheiro por aqui, aqui eu estabeleço algumas relações aqui que são favoráveis para outros interesses, ou realmente é a questão essencial. Então, aqui você está recebendo a mão aberta, eu estou te dando, o que você vai fazer com isso? Aquela parábola lá de Jesus, que fala dos talentos, para um deu tanto, para outro deu tanto. O que você fez com esses talentos? Ou seja, o que cada um aqui de nós está fazendo com os nossos talentos? Depois, se der tempo, no final eu falo, isso aí tem a parábola da água, a história da água. Mas isso é récide, essa dimensão da expansão. O que é viral o quê? Contração, regulamento, reajuste, expansão. Oito, agora chegamos na diretoria lá, na tria de superior. Oito, que agora é a sefira binar. O atributo de binar é compreensão e entendimento. Você vai pegar livro de provérbios lá na Bíblia, se o tempo inteiro fala bem-aventurado aquele que achou entendimento, que adquiriu compreensão, sem compreensão, aí eu botei o quê? O que resume uma pessoa que tem entendimento e compreensão da sua vida, do seu caminhar, sabe contextualizar a sua vida, ele adquiriu o quê? Maturidade. Maturidade e entendimento a partir do discernimento racional. Aí não tem conversa, é racional mesmo. É pau, é pedra. É racional. Esse entendimento é o processo de saber que todo erro é o quê? É uma oportunidade para quê? Para arremeter-se, fazer até chuvar e ir em frente para acertar. Mas eu tenho que reconhecer que aquilo não fez bem. não vou usar a palavra que ele é ruim, isso é bom. Não, a gente entra em questões morais e tudo. Mas é numa questão tua mesmo. O que é bom para mim e que não fere os outros? Quer dizer, alguma coisa é boa para mim, mas o meu ser egoico é tão grande que eu vou envolver todo mundo daqui da sala para conseguir o que eu quero. Não é assim. Não é assim. Tua conta vai ficar grande lá. Então, discernimento racional, entendimento e compreensão, o atributo de binar. Vai despertar o quê? Maturidade. Você vê que esses atributos mais nobres estão lá em cima já para a gente receber a coroa da vida em Keter, que é a consciência plena. Então, estamos lá perto. Nove, despertar da consciência e aquisição da sabedoria superior. Roquemar. Depois de tudo que você fez aqui embaixo, todo o trabalho de autoanálise, todo o trabalho como se chama, é a livre maçonaria, é o homem, se burilando, ele já começou, já identifica seus gatilhos, seus processos, já tem uma visão de mais longo alcance, já sabe lá na frente o que tem a tendência maior de dar, porque ninguém sabe o futuro, mas você tem uma previsão. Então, você vai agora o quê? Despertar a consciência. Esse momento aí, agora, a gente fala, está ficando bom, esse momento agora é pesado, porque quem é muito dado, muito é cobrado. agora você vive, lembra do Cavode, do Rod? Agora você vive com a presença de Deus aqui atrás. Você sabe, está com vontade de fazer aquilo, mas sabe que aquilo não lhe convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, não convém. E você faz, olha o peso aí, vai e vem na carcunda aí, né? Então, despertada a consciência, essa consciência aqui é a consciência eu. nesse momento, aquele ego, que era o melindroso, que é os atributos do Deus do Antigo Testamento, que é irado, ciumento, possessivo, aquele atributo humano, chamado antropomorfismo. Deus não é nada disso, Deus está acima disso tudo. Deus é um insondável, incognicível. A gente só pode experienciar, a partir daqui, essas possibilidades. Expansão da consciência, aquisição da sabedoria superior, sabedoria e experiência. Experiência, diferente de conhecimento. Conhecimento foi lá atrás, quando você largou, buscou a agnose. Aí você vai pegar aqueles estudos todos, você vai fazer o quê? Você vai ajustar ele para o teu caminhar. Não vai ficar identificado com autor tal ou tal e querer virar ele. Tem muita gente que acaba virando autor. Todo dia, eu falo isso muito na internet, eu boto. Porque ninguém escreve a partir do seu pensamento. Não, tem aqueles que todo dia insistem em botar aquilo que o cara escreveu há 300 anos atrás. Está lá igual. O senhor é meu pastor do André Faltoral. O cara bota todo dia. Está bom. Mas você já colheu esse versículozinho? Quem é esse pastor? O que é não faltar nada? Isso que é mais importante. Então, gente, e finalmente, chegamos aqui à coroa. Como diz no Apocalipse, você alcançar a coroa da vida. Keter, que é consciência, sabedoria e entendimento. Isso está no cérebro triádico. Consciência, o lado direito, sabedoria, e o esquerdo, entendimento. Eu fiz um trabalho de um coaching cabalístico, uma empresa de engenharia, e eu peguei lá, era engenharia, eu falei, aqui é a diretoria, é o staff, diretoria, aqui é o quê? A arquitetura, e aqui engenharia. Por quê? Primeiro, as decisões a serem tomadas, pela consciência, diretoria. Quando ele era uma empresa, uma construtora. Agora ele tem que ir para um passo, que é o quê? A elaboração do projeto. Passa primeiro por quem? Que vai desenhar, conceber a ideia. O projeto arquitetônico, o arquiteto, é a sabedoria. O arquiteto, ele organiza tudo dentro de uma ergonomia, de estudo de viabilidade, de cá. depois que passa já esse projeto pronto, que é a sabedoria, vem para quem? Para o entendimento e a compreensão. Aqui, aí eu falei, aqui é a engenharia. É o entendimento que vai ser aplicado. Eles vão compreender o que o arquiteto passou, agora vai jogar para a matemática, para o cálculo estrutural, para o processo. Então você vê como é que funciona? Consciência, sabedoria, entendimento. É esse processo, deixa eu ver aqui, então o que a gente tem aqui finalizando, quanto tempo tem ainda? Já estourou? Tá? Então, gente, eu trouxe aqui para vocês esse arquivo, quem quiser depois esse arquivo, é só chegar e deixar o nome com a Marina, com alguém, o Emego Macuri, que eu passo para vocês o zap, que eu passo para vocês o arquivo, esse roteiro. Então como é que é? A gente começou o trabalho pelo corpo, aqui, isso aqui são os caminhos da árvore da vida, são 22 caminhos, que eles são arquetipicamente associados com as 22 letras do alfabeto hebraico. O livro Seferet Sirach, é o primeiro livro de Kabbalah, chamado O Livro da Criação, ele fala que foi com as sagradas letras que Deus construiu o universo. Então o que acontece? Conhecimento, estudo, para você sair, já trabalhou o corpo, conhecimento, estudo, a força contrária vai trazer o quê? Falta de vontade. Ah, não, sair, pô, eu leio estudo, o cara foi, visitou, viu o espírito, eu tenho que ler as obras de Kardec toda? Vai, você sei que é ser um espírito aplicado, um espírito que seja, não só um frequentador, mas que seja um estudante, para futuramente ser um palestrante, ou um instrutor também, vai ter que ler aquilo. A força contrária. Aqui, para a prática agora, obstinação. Você vai precisar de obstinação. Trabalhar. Sair da zona de conforto. Na Kabbalah fala, parar de comer o pão da vergonha. É o pão da vergonha na Kabbalah, né? É você receber tudo de mão beijada sem nenhum esforço. É o que antigamente dizia, a pessoa que trabalhava em supermercado, em loja, o cara contratou o capa-gerente, o cara chegou muito arrumadinho, chegou lá, aí a turma antiga falou, isso aí não tem poeira de loja, não. Não era essa a frase, não tem poeira de loja, não. Não vai ficar. Está preocupado com coisa, aí chega o cara mesmo, cascudão lá, mexe tudo, é meio bagunçado, mas bota e vende, faz acontecer. Então, tem que ter obstinação. Aqui. Aqui também. Toda essa saída daqui, olha, um segredo, essa passagem aqui, o caminho 32 da vida, é a passagem da abertura do mar vermelho. Isso mesmo, naquele capítulo 14, 19, 20 e 21, lá do livro de Êxodo, quando a gente tem que atravessar o mar vermelho. Essa subida aqui que é difícil. Ao mesmo tempo que a gente trabalha aqui o ego, você tem que destronar ele daqui, porque aqui é a zona do inconsciente, para você escutar a voz de quem? Do coração. Aqui de cima. Tudo isso aqui tem que ter ligado. Então, eu vou ter boa vontade, depois a minha vontade, porque eu dominei essa etapa aqui, agora é a minha vontade. Boa vontade, porque você precisa ter boa vontade para fazer as coisas. Depois, minha vontade, o centro, o coração, reconhecimento, tu, ele e eu. Reconhecer cada um na sua dimensão, no centro, é o equilíbrio. Dimensão da alma que você está trabalhando agora. Você tem o quê? A tua, agora, minha vontade, tua vontade. Lembra que um monte de religiosos falam, Senhor, seja feita a tua vontade. O Pai Nosso fala, né? Seja feita a tua, a vossa vontade, ou tua vontade, né? Essa tua vontade não é uma inclinação, uma reverência a um Deus exterior, não. É o quê? É um deslocamento do ego. Você está falando ao ser que é, ao ser essencial dentro de você. que aquele que fala eu quero, eu quero, eu quero, é o ego, que é igual criança mimada. Quando eu falo a tua vontade seja feita, é que você está entregando, como se fala muito hoje, está entregando ao universo. Né? Deixar o universo ressonar, deixar o universo agir. Caso contrário, eu vou ficar agarrado egoicamente, vou ficar ansioso e vou criar o quê? Uma barreira. Aí eu brinco lá na internet, eu botei um banner lá, falei, desfoca o que acontece. Pedi desculpa até o Daniel Goleman, né? Que tem o livro dele, foco, né? Desfoca o que acontece. Mas é isso. Lembra do arremeter-se? A gente tem que chamar a galera toda, arremeter, volta. Sai, esquece. Dá um tempo, vamos sentar aqui e esperar um pouco. Até que a pouco vai. Quando Einstein fala, né? Pensa uma vez, duas vezes, 99 vezes, não me vem nada. Paro, mergulho em mim e me vem as respostas. É exatamente essa questão da tua vontade. É como se fosse relaxar, né? Relaxa e vem as coisas do sol. Sim. É relaxar, é soltar cordas, é liberar tensão. Liberar tensão. Serenidade. Como diz em inglês, take it easy, né? Take it easy. É isso aí. Mas é mesmo, não é uma, porque às vezes a gente dá e não dá. Sabe aquela coisa que você fica assim? Voa, não, solta mesmo. Dá. só tolou um palavrão. Ah, vai para lá. Para. Aí você vai ver, toca. Às vezes eu tenho pavor de ficar esperando em fila. Às vezes eu falo, né? Minha esposa chega para mim e fala, pô, aprende a acalmar com essas coisas, pô, as coisas não é assim que acontece na hora que você quer. Falei, eu fico agoniado. E, de repente, quando eu vou abandonar, o troço anda. Falei, então vamos embora. Aí anda, caixa dois, caixa três, caixa quatro. Às vezes fala que é a lei de Murphy, parece aquela lei da implicância. Mas sabe por quê? É porque você abandona. É uma palavra que é um segredo para nós todos aqui, que na Kabbalah a gente usa muito. Desprendimento. Desprender-se. Desprender-se. Que é um atributo de quê? Aqui está como amor a Deus. É abrir-se, é entregar. Quando você oferda, o que era oferta a Deus lá no Antigo Testamento? Que o povo ofertava a Deus. Deus precisava comer bode, precisava comer pombo, precisava disso? Claro que não. E são figuras de linguagem para mostrar o quê? Que todo o trabalho, toda a nossa macé, que é o nosso trabalho humano, o que acontece? Ele, a causa dele, é a criação, que botou a gente aqui para realizar, fazer as coisas. O livro do Caibalion, o Sete Laser Médicas, diz o que lá? Tudo tem movimento o tempo inteiro. Então, esse amor a Deus, as atitudes de abertura, é esse desprendimento. Deixa, deixa fluir, deixa o barco andar. E o Gevurá é o contrário. Aqui está temor a Deus. É o quê? É a perspectiva do limite. Até onde eu vou? Não provará, não tentará de o Senhor Deus, não bota, Deus aprova. Temor, limite. Eu sou humano. Humano, ele vem com os passivos e os ativos, as questões que a gente tem, sombria também. Aí você chegou aqui, isso aqui é chamado Daat, que a gente chama na Kabbalah do grande abismo, ou é a esfera do conhecimento, mas não é o conhecimento dessa teoria aqui não. Aqui é o conhecimento aplicado para a gente viver aqui. Ali o conhecimento de Daat é o conhecimento lá de cima. É o conhecimento direto que vem pela intuição, não é o conhecimento lógico-racional. Ele vem, essas impressões vêm direto para você. Como é que me veio isso? É isso aí, vem de Daat. Então nós temos o que ali? Aí agora você atingir a maturidade, lembra daquela pessoa que tem o que? Sabedoria, entendimento, a consciência eu sou, eu sou. Agora eu posso dizer, agora eu sou. Agora eu sou o cacique aqui, o chefe do pedaço. O ego eu vou usar ele. Aqui, aqui a gente usa ego, numa palestra, numa banca, para defender uma coisa, às vezes a gente tem que usar o ego. O ego, ele é muito bom para a gente impulsionar, como o coronel está falando, a menina que tinha timidez para falar, aquilo tudo, quando ela se supera, faz aquilo, ali tem participação do ego. Precisa. O ego, ele tem essa boa virtude dele de você se impor, se colocar na hora necessária. Entendeu? Sim. Razão e revelação, porque a sabedoria, a palavra sabedoria vem de sapore, que vem de sabor, experiência. do latina, do latina, é sabor, é sabor, deu experiência. Eu posso conhecer essa garrafa, esse copo todo, como foi feito tudo. Se eu não beber, não provar a água ali, eu não tive a experiência, eu tenho o conhecimento do copo e da água. Mas se eu pego no copo e bebo, aí eu tive a experiência em todos os sentidos. Outra coisa que vocês aprendam, que acabaram ensinando. Quando você foi tomar uma água, eu falei, qualquer coisa, procura sentir com o teu corpo todo. A primeira impressão é intelectual. Na verdade, a primeira é instintiva, porque você tem sede e quer beber água. Você já identificou que você quer beber água. Você vai pegar água, quando toma água, sente essa água descendo, agradece por essa água, por esse líquido. Nós somos água, quase 80% água. Essa água está apenas movendo a água interior. E o copo, sentir a sinestesia. Esse copo é fino, ele é gelado, é quente. Parece coisa assim simples, mas não é, né, gente? A gente botar isso em prática. E pronto, a gente chegou na consciência ao sol. Então, gente, se tiver mais dois minutinhos, eu quero então contar só a historinha da água para vocês. A água, ela tem, três coisas podem acontecer com a água. Isso é uma sabedoria judaica também cabalística. Pode acontecer três coisas com a água. Ela pode evaporar, ela pode apodrecer ou ela pode infiltrar. Aí a pergunta é a que a gente traz para fechar hoje aqui, esse trabalho de hoje aqui, com a reflexão. Nós somos água. Eu estou a ponto de apodrecer? Ou seja, eu estou só existindo, não estou vivendo? eu estou totalmente imerso nas minhas identificações? Estou totalmente identificado, mecanizado, que eu estou apodrecendo? Estou descuidado? Ou eu estou evaporando? Meus sons, meus ideais, meus projetos estão, já foram, estou evaporando? e terceiro, eu estou dentro de mim, me implodindo, infiltrando, né? Infiltração, eu estou infiltrando, muita coisa guardada, muita coisa que precisa ser despejada para fora, e eu estou resistindo a botar para fora, e essas coisas estão nos minando, e daqui a pouco passa pelos corpos, todos, vai chegar aqui na matéria, aí agora na piscina mesmo, né? Quando racha? Então é isso, gente, não tem, ninguém tem que dar resposta, leva essa reflexão hoje para vocês, de coração para coração de todos, como é que a gente está nessa água? Mas se está boa, está boa, é água fluidificada, aí está boa, está tudo bem? É igual o judeu, o judeu é assim, quando o judeu passa para o outro e fala xalão, aí o outro fala xalão, xalão, se eu passo por ele, xalão, não falou nada? É economia da linguagem, é tênis e cinconômicos, né? Então o que acontece? Mais tarde eu vou ligar para ele, ô meu amigo, o que houve, hein? Porque xalão não é paz, xalão é plenitude, xalão é no portuguesado, a gente vai falando, e aí como é que está? Tudo indo, está tudo bem, é assim, está tudo indo, mas se ele não dá, é porque tem um detalhe, alguma coisa ali que está tirando o sono dele, e o irmão, para ligar, para saber, ele já não deu xalão e já sabe, opa, vou ligar para ele mais tarde, tem caroço no angú aí, aí ele vai falar o que está fazendo, que Jacó está devendo a ele, alguma coisa desse tipo aí. Então, gente, gratidão a todos vocês pela presença. Obrigado a vocês. Gratidão, namastê, para o segundo e xalão. Mais uma vez, obrigado pela... São três e meia. Bom, perguntas nós devemos ter bastante por aí, mas nós estávamos conversando aqui a respeito da profundidade do assunto que vai nos remeter a perguntas também que vão... o tempo não vai dar. Então, só para uma questão de ser isonômico, eu vou ter que suspender o debate, eu agradeço muito a presença aqui. que agora é o tipo do assunto, eu vou... a maioria já me conhece, eu sou bem aberto, eu recebi um e-mail que eu vou ter que responder, e não vou responder como cavalariano, vou responder como de comunicação social. Eu estou questionando, porque mais uma palestra de... até está errada, não é? É, mas eu estou falando com mais uma palestra de esoterismo. Só aí já denotou que não sabe bem o que é esoterismo, não é? Essa questão, por exemplo, do exotérico e do esotérico é fundamental saber para poder se posicionar. então eu vou responder a esse senhor, porque às vezes a gente fica muito atento aos conceitos que nos são impostos, não é? Eu passei a palestra toda tentando ao mesmo tempo, de notícia minha, aprender e ao mesmo tempo é jogar para a minha vida, mas é coisa de velho, não é? O velho tem aquela experiência lá de cima, é, é, entendeu? O mais jovem, ele às vezes não tem a capacidade porque justamente não foi dada a ele a maturidade. E nós temos que saber que tudo, como Deus diz também na Bíblia, tudo tem a sua hora, não é? Já pensou a gente novo com a maturidade que a gente, os velhos têm? Ia ser uma desgraça, entendeu? Então, eu agradeço muito porque contrariando aqui o e-mail, me deu até subsídio, vem, você sabe qual é o meu orgulho de ter provocado esse ciclo de palestras? É porque as pedrinhas vão se encaixando num castelo que não vai terminar nunca, que é o castelo da sabedoria. Aquele que, infelizmente, busca terminar esse castelo, não vai conseguir. Nós não viemos aqui, aí entra o lado esotérico. A gente veio aqui para justamente cada vez mais formatar esse espírito, que também, pelo jeito, a gente não vai conseguir chegar. Eu, tem uma hora que você estava falando, eu fui budista, sempre sinto isso aqui, durante seis anos. E sabem por que eu parei de ser budista? porque eu vi que eu não teria capacidade de chegar nem em 30 anos aonde eu queria chegar dentro do budismo. Entendeu? Então, eu preferi seguir outros caminhos. E aí, eu sou um, fui, né? Hoje nem tanto. Um buscador das coisas mais altas através das diferentes religiões. E, hoje em dia, eu tenho a felicidade de ter chegado, desculpem a veleidade de falar isso, né? Eu tenho a, ter chegado a uma concepção que até me emociona, de que a nenhum de nós foi permitido entender o que é o que o maçom chama de grande arquiteto do universo. Então, não fiquem tentando descobrir Deus. Creiam nele e ele chegará a vocês. O Tadashi Kodomoto, que eu sempre fico vendo, ele falou esses dias, se você quer saber mais, feche a boca. Depois, feche o pensamento. E depois, feche o sentimento, que você falou que é o mais difícil. E aí, você ouvirá Deus. Então, isso tudo, são coisas que a maturidade da vida vem trazendo a gente. Eu fico emocionado de poder dizer que hoje eu não quero descobrir quem é Deus. sei lá se eu faço parte dele. Como diz o budista, o budista diz que todos nós fomos parte da divindade. Quem são os budissattvas? São pessoas que tiveram mais capacidade que a gente. Será que um dia o nosso espírito não será o espírito do budissattva? Vocês olham para o telescópio, falam sempre dele, esse telescópio veio para abrir a cabeça da gente, o James Webb. O que ele tem mostrado para a gente e cada vez que ele mostra mais, encolhe a dimensão da gente. E a gente tem que ter humildade de descobrir quão pequeno nós somos. Então, eu agradeço ao Gadu ter nos trazido essa possibilidade de abrir a cabeça para pensar, 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 pensar e vão morrer pensando e, graças a Deus, temos pessoas que nos conduzem no caminho. Muito obrigado. Eu quero... Eu quero, em nome do Clube Militar, trazer um diploma bem simples, simples como as coisas de soldado, mas que, com certeza, tem todo um coração aí dentro. Não tem preço, tem valor, é diferente. É diferente. Clube Militar, né, homenageia e o senhor teólogo, Cadu Santoro, tributando-lhe reconhecimento e gratidão pela prestimosa colaboração ao proferir palestra de alto significado sobre o tema O Caminho da Cabala Através da Árvore da Vida. Gratidão. Agradeço a vocês todos. A causa dessas palestras aqui são todos vocês. sintam-se diplomados também, tá bom? Vamos tirar a porta.